Salve galerinha, bem-vinda a mais um vídeo do canal Criações Coloridas Pessoal, aqui ó, tô com aquele coleirinho que eu gravei no vídeo passado, né Aí eu falei com o senhorzinho daqui, pessoal, ele falou que já tem problema na perna, né Aí ele falou que não dava pra ele criar e minha mãe acabou falando pra mim doar os periquitos Eu acabei doando o periquito, né, já busquei outro coleiro, né Porque o cara, ele já tava se mudando, né, como eu falei pro apartamento, não tinha como ele levar Aí ele acabou me dando Mas, pessoal, ó, não é legalizado, né, não tem anilha Vocês já viram, quem me acompanha aí já viu nos vídeos passados que eu falei que não ia criar E agora apareço do nada criando, né, mas como ele me deu Já tem um tempo com ele, tá manso, né, vocês vê que tá manso Eu coloquei aqui o pepino Aí ele tava na outra gaiola, pessoal Eu passei esse daqui pra essa gaiola, né E coloquei o outro pra outra gaiola Aí você vê que tá sem capa, ele só tá assustado mesmo com o celular Tava piando agora, eu só dei uma baixada, né Já coloquei a comidinha pra ele A banheirinha eu tinha colocado, mas eles não tomaram o banho, né Esse daqui eu tinha tomado o banho antes Quando eu gravei aquele vídeo lá, eu coloquei a banheirinha, ele tomou o banho E agora eu vou mostrar o outro Esse daqui foi o que eu busquei hoje, né Esse daqui é um pouco mais preto, ó, também tá assustado com o celular Tava paradinho aqui, né Ó, tem que trocar a folha Que tá boa pro coleiro, né Coloquei pepino também Esse daqui é um pouco mais preto que o outro Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó Deixa eu aproximar mais que eu vou dar uma afastada Porque ele tá assustado com o celular Mas os dois são manso, pessoal Esse daqui eu não sei o que ele tá cantando, né Que como eu peguei ele hoje eu ainda não ouvi ele cantando Mas o cara falou lá que era assobiado Então eu vou ver aí E é isso Como eu doi os periquitos e não vai dar pra mais estar gravando com os periquitos, né Aí eu vejo se eu vou no carro de ração Vou sempre estar gravando o vídeo pra vocês Só que agora vai ser com os coleiros Então eu espero que vocês gostem aí do vídeo, né Acompanhe o canal aí Não deixe de se inscrever, né Não se desinscreve no canal E é isso Acompanhe aí que vai ter vídeo legais aí pra vocês Então o vídeo foi esse Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Ó, quer ver, ó Deixa eu afastar pra vocês verem que ele É manso Esse daqui, ó Esse daqui foi o primeiro Ó, pra vocês verem, ó Eu vou falar pro meu irmão chegar ali Só pra me dar uma gravadinha pra vocês verem Tá vendo? Ele só tá meio que assustado mesmo por causa do celular Aí, ó E é isso O vídeo foi esse Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Deixe seu like Comenta e compartilha E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.